Olá, meu nome é Lívia Fernanda, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu trouxe uma coisa bem legal pra vocês, que é o quê? É um desafio, eu e mais nove youtubers aqui do It Yourself, artesanato, reciclagem, biscuit, estamos trazendo pra vocês esse desafio do lixo ao luxo. Eu estou trazendo essa pecinha aqui muito fofa pra vocês, com vários detalhes, nem parece que é reciclagem, tá? E os meus amigos também trouxeram muitas coisas legais. Então assim que vocês assistirem meu vídeo, aqui na minha descrição tá o canal de todo mundo, tá? Vai lá, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus colegas, tá bom? Deixa aquele joinha, ativa o sininho pra receber as notificações e terminou de assistir o vídeo aqui, vai lá ver o dos meus colegas que os trabalhos estão muito, 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 muito legais, tá bom? Conto com vocês, compartilha o vídeo, tá? Um beijo! E vamos aprender isso aqui? Vamos? Vamos? Olá, gente! Vamos lá? Vamos fazer o nosso potinho de unicórnio com material reciclado? Então esse potinho aqui é um potinho que não deu pra eu tirar a marca, né? Porque ele não tá colado, ele tá impresso no plástico. Então eu vou ter que usar outros meios, tá? Então eu tô usando a massinha de biscuit, que eu vou forrar toda a volta do pote pra poder fazer o corpinho do nosso unicórnio, tá? Aqui eu usei cola de antejoula, passei no potinho todo, até embaixo. E aí eu vou forrar o potinho, tá? Tira o excesso, lógico, que a gente não vai usar. Aperta bem, alisa bastante e prende também na parte de baixo. Corta o excesso, alisa, 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 alisa. Ó lá, tá? E alisa muito bem. Gente, depois que vocês verem o vídeo e deixar o joinha e compartilhar e curtir e tudo, e ativar o sininho, vocês vão lá aqui na minha descrição e vai tudo lá no canal dos meus amigos, tá? Pra vocês verem o DIY deles, tá bom? Do lixo ao luxo, que tem uma ideia mais legal que a outra. Vocês vão amar, tá? Ó, a tampa, eu também faço o mesmo esquema. Passo cola, porque isso tudo tá impresso, sabe? É um plástico impresso. Aí eu venho, jogo a massinha, eu cortei mais ou menos, a massa eu abri mais ou menos com 2 milímetros. Não deixei muito grossa, não. Tira o excesso. Eu vou pôr tudo pra dentro, tá, gente? Gente, vocês vão deixar esse negócio pra dentro, porque o biscuit encolhe um pouco, né? Mesmo ele tendo pouco, a massa da Inkway tem pouca retração, mas mesmo assim ela encolhe. Então vocês deixam aí pelo menos um dia pro outro, ok? Tá vendo que formou bolha? Aí, ó, só dá uma furadinha e tirar a bolha, tá bom? Então, ó, vocês apertem, formou bolinha, só tirar e depois alisar, tá ok? Se acontecer também na parte de baixo, vocês façam a mesma coisa. E a gente vai deixar lá a tampa, tá, gente? Deixa a tampa ser feliz lá, tá bom? Ai, gente, tá frio aqui na minha terra. É um calor, um frio, um frio, um calor, uma loucura. Aqui eu fiz uma coxinha pra fazer o chifre do unicórnio, né? Modéstia à parte, é o chifre, né, gente? Vamos combinar que é o chifre, né? Então eu fiz marcaçõezinhas bem bonitinhas, tá? Do nosso chifre mágico, meio obsceno. E aí a gente vai agora, é, eu vou alisar, assim, Eu passo o poliflor ali na parte de cima E eu tô dando uma alisada pra não... Porque assim, como eu falei pra vocês que o biscuit encolhe um pouco Eu passo o poliflor e venho alisando ali na borda Pra esticar bem, pra deixar bem bonitinho Que se encolher vai ser um encolhimento mínimo E depois eu posso ir retocando com a massinha branca, tá ok? Depois que secou um pouco, tá, gente? Eu esperei uma secagem mais ou menos de umas 4 horas Eu tô vindo aqui, que vocês gostaram de pintura, né? Então a Tia Lívia tá trazendo pintura aqui pra vocês, tá? Eu pintei os olhinhos, né, de preto E eu só fiz as bolinhas pretinhas E quem quiser esses olhos, eu vou deixar o desenho deles Lá no Facebook, na página do Como Se Faz by Lívia Fernanda, tá ok? Então vocês viram que eu pintei de preto Depois eu vim com uma marcaçãozinha, com um tom meio verde E fiz a parte de baixo, tá ok? E continuo, ó Eu fiz a sombrinha por fora E fiz uma sombrinha dentro dessa parte verde também, ó Tá vendo? Que eu acho que dá um destaque É pra fazer bem um olho unicórnio mesmo Uma coisa bem maluquinha mesmo, sabe? Bem assim Ai, o magia, o glamour, a loucura, tá? Eu vou usar um pouquinho de violeta também E eu vou dar uma reforçada, ó Com violeta Tá, gente? E tá vendo que eu tô fazendo sombra Ó, reforço o outro lado também Então já sabe, né? Coloca o pincel chanfrado dentro d'água Tira o excesso de água Pega a tinta só na pontinha Ó, agora vem com o verde Vem com a tinta só na pontinha E aí eu fiz uns brilhinhos com a tinta branca Bem coisa simples, tá? Nada escalafobético, tá bom? Gente, já deixa o joinha Já se inscreva no canal Compartilha com os amigos Pra quem falou pra mim Que, ah, Lívia, tem um pouquinho de dificuldade O vídeo tá muito longo O vídeo tá muito rápido Gente, eu tenho que fazer rápido Porque senão ninguém assiste o vídeo, tá? É, quando vocês têm dúvida Dá pause Dá pause e olha Não tem problema não, tá? Eu tenho que fazer isso Porque senão não tem Não tem visualização no vídeo E a gente faz pra todo mundo assistir, né? Então eu tenho que ir pela maioria É, eu fiz uma bolinha aqui Com 12 gramas E uma bem pequenininha De duas graminhas E fiz a... Tá vendo? Ó, a boquinha do unicórnio Furei pra fazer a narina E agora eu tô fazendo Uma rosinha Não é uma rosa Uma rosa É uma flor Uma flor a Lívia Que eu fiz uma... Sem medida, sem nada Mas posso dizer Que cada pétalazinha Tem por volta de uma grama Eu fiz uma coxinha Encapei E fiz cinco pétalazinhas De coxinhas também Só Só pra fazer um charminho, tá? E aí aqui eu vou fazer As patinhas do unicórnio Como que eu faço essas patinhas? Eu usei Pra... Pra cada patinha Eu usei... Eu já fiz quatro Coxinhas achatadas E eu usei dez gramas Cada uma, ok? Ó, gente Passadas quatro horas Não é porque aqui Como mágica, né? Tudo é mágico A gente tira Esse excesso de massa Com facilidade Claro, porque o restante Já deu uma boa secada E... Ó, tá vendo? Eu tiro Essas barbinhas E aí eu vou O que que eu vou fazer, gente? Eu não lembro mais O que que eu vou... Ah, gente Claro, eu tô limpando Que eu vou sombrear Não, eu não vou sombrear não Ai, meu Deus Eu vou pintar dentro Gente, eu usei aqui Eu passei primer Dentro do potinho Depois eu vim com a tinta roxa Ok? E agora eu tô fazendo Um chovisco americano, tá? Que é pra fazer Todo um glamour Pra deixar bem bonito Desculpa, gente Vocês já estão acostumando Comigo, né? A doida aqui Vocês viram que tava Tudo secando, né? O chifre As patinhas E eu simplesmente pintei Com dourado Só isso Agora aqui, ó Vou dar uma diquinha também, né? Pra vocês terem um pouquinho De dificuldade de fazer a sombra Então, ó Vocês tão vendo Que eu pego com a pontinha E o pincelo Vai e vem Vai e vem Vai e vem Pra poder dar o efeito Bonito da sombra E eu não só uso O pincel chanfrado Como eu também uso Esse pincel aqui Que é o Mop Esse aqui é o de sereia Maravilhoso Que eu ganhei, tá, gente? Ó Então, passou o pincelzinho Chanfradinho, ó Vai e vem Vai e vem Vai e vem Só na pontinha Né? O pincel angular Ou chanfrado Ó, ali abriu Tá vendo? O pincel abriu Já é falta de hidratação Então, coloca mais um pouquinho De água Tira o excesso Mole a pontinha com tinta Trabalha ele numa Superficializa Que nem eu fiz ali E vem sombriando, tá? Se vocês quiserem Eu trago pra vocês Aulas mais específicas Tipo Sombreamento Como sombrear Como usar o pincel chanfrado Como usar o Mop Se vocês quiserem Eu trago aqui pra vocês Mas vocês tem que deixar like Comentar Compartilhar Curtir Ativar o sininho Mandar beijo E sei lá Mais o que, ok? Que aí a gente traz, tá bom? Eu passei duas vezes sombra Por que eu fiz duas vezes a sombra? Porque eu queria que ficasse bem forte O tom, tá? Então eu costumo Eu fiz uma sombra Ficou um pouco mais leve Sequei Aí eu vim com a segunda sombra É um pouco mais forte agora Pra reforçar a sombrinha Em volta do pote, ok? Passo o Mop Pra dar aquela esfumaçada E agora a gente vai sombrear aqui Em volta da fuça Do unicórnio Gente, eu tô apaixonando por esse meu unicórnio Eu achei que ele tá tão fofinho Ó, vocês viram? Eu sombreei e vim com o Mop Batendo Pra suavizar Ó Porque é diferente Fazer pintura na madeira E no biscuit, tá? Eu, pelo menos Eu sinto essa diferença Então eu tive que fazer Algumas adequações Adaptações aí Pra poder Conseguir alguns efeitos Que eu consigo facilmente Na madeira Tá? E no biscuit Eu tenho que fazer Algumas adaptações Com pincel Várias vezes passar no mesmo lugar É Tudo é dica, né? Tudo é tática Tudo é treino E aí a gente consegue Uns efeitos bacanas, tá? Ah Vamos lá Eu tô Eu tô botando Essa sombrinha rosa em tudo Praticamente Em volta da focinha dele Em volta dos olhinhos Eu passei também É Eu venho dando A estumaçadinha Eu achei que ficou pouco Eu vou passar mais um pouco E dentro da narina Eu também passo Eu pego um pincelzinho Com um pouquinho de água E aí eu venho Preenchendo Essa tinta Tá um pouco aguada, tá? Eu não fiz ela pura, não E dentro eu preenchi de rosa Pra destacar, tá bom? É O legal desse Desse unicórnio aqui É que eu não trouxe Só tinta, gente Pra vocês Eu trouxe também O giz pastel Pra vocês verem, tá? A pintura Com giz pastel Ó Ali eu achei que ficou Um pouquinho falhado Eu dei mais uma sombreadinha E bati o mop Pra ficar mais bonitinho Pra ficar uma coijinha rosinha E aí aqui também, tá? Porque a focinha dele Eu queria que ficasse mais rosadinho Então eu vim, ó Mopizinho Mopizinho é mágico, gente Esse pincel é maravilhoso Você não precisa saber pintar Você só precisa saber Usar o mop Bater o mop Você faz Ali, gente Foi uma rachadurinha básica Que eu fiz, tá? Sem querer Mas tudo bem Com a minha tampa Eu não liguei muito Pra isso não, tá? Eu tô colando aqui agora As patinhas do unicórnio Tá? Eu tô usando a cola de fixação rápida De secagem rápida É... Olha, gente Que bonitinho E aí já vou aproveitar E vai colar o chifre, tá? Vamos colar o chifrinho O chifronésio dele E... Gente, deixa o joinha Então, gente Teve um corte aqui Desculpa, tá? É... A gente tá fazendo os cabelinhos Da... Da... Do nosso unicórnio Então, ó Eu peguei a massinha amarela Tá? É... Eu usei 13 gramas De massa amarela Bebê Massinhas da Inkway É... Eu botei um pouquinho De branco Nessa massa Pra ela ficar Não ficar transparente Tá? O amarelo Aquele amarelo bebê E aí eu fiz aqui, ó Os tons É... Fiz um lilás O lilás Da massa Inkway E o rosa também, tá? Esse rosa também Botei um pouquinho De branco Que é o rosa pink E aí eu usei Um pouquinho de branco Pra ficar mais claro Aí eu colei As flores Aquelas flores Que eu ensinei vocês E aqui Eu peguei Algumas bolinhas Verde, claro Também o verde bebê Da Inkway E aí eu botei Um pouquinho de branco Só pra eu tirar A transparência É... E aí eu cortei No meio Tá vendo? E aí agora Eu vou trazer mais Uma técnica de pintura Pra vocês Diferente Com giz pastel Tá? O que que eu vou fazer Aqui, ó? Eu vou pegar O amarelo E aí eu venho Nas partes Onde tem Os vincos, né? Por exemplo Se a gente pega Uma pecinha Uma peça Fica em cima da outra Então ali embaixo Tem sombra Então eu coloco Ali um pouquinho De um amarelo Mais forte É... Ali na folha Eu tô vindo com um verde Um verde esmeralda De giz pastel E assim É difícil Vocês estão percebendo Que são Diferentes formas De se trabalhar Você pode trabalhar Com pintura Mesmo tinta E pode trabalhar Com giz pastel E pode misturar Os dois Como eu tô fazendo aqui Tá? É... Aqui também Eu tô sombriando O que? Todos os vincos, né? A gente vem Passando sombra Pra destacar O restante do trabalho Eu tô vindo com O pink também Giz pastel pink E aqui Aqui parece azul Mas é roxinho Meu giz pastel, tá? É... Acho que a luz Aqui do... Do... Do ateliê Que eu utilizo Acaba ficando azul Na tela E aí eu venho fazendo Ó Forçando, tá? Pra ficar bem legal E destacar Tá vendo? Gente, é assim São técnicas diferentes Eu... Se vocês quiserem Eu trago mais técnicas Específicas Mas aí vocês já sabem Tem que curtir Tem que compartilhar Tem que se inscrever Tem que deixar Mensagem pra te aliviar Aqui, tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Foi uma super aula Que eu trouxe aqui pra vocês Eu e mais nove pessoas É... Youtubers aqui Do... 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 Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado No fundo do meu coração Um super beijo E até a próxima aulinha Que já vai ser logo, logo Tá bom? Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!